Nui, mitologia japonesa O Nui é uma das mais antigas criaturas da mitologia japonesa, sendo seu primeiro registro feito no Kojiki, o livro mais antigo sobre a história do Japão, antigo, datado de 712 d.C. Ele é descrito como um ser com a cabeça de macaco, o corpo de um texugo, as patas de um tigre e uma cobra no lugar da cauda. Em outra descrição, ele possui asas. Em algumas lendas, dizem que seus gritos são comparados ao som de uma ave, ou até mesmo pelo fato de que as histórias narradas sobre essa criatura contam que a besta surge sempre dos céus, voando entre as nuvens, nebulosas, para atacar suas vítimas. Em outros relatos, dizem que seus gemidos parecem os de sapos da montanha. No entanto, suas lendas mais comuns descrevem seus gritos como uvos de um tigre. Sua lenda é associada ao medo de dormir. Como possui uma natureza má, ele gosta de atormentar as pessoas antes delas dormirem e cair em um sono profundo. Dizem também que Nui é capaz de causar pesadelos e doenças inexplicáveis em seres humanos, que quase sempre os levam à morte. O Nui é uma criatura que ganhou lendas variadas dependendo da região onde seu mito era contado. Sua mais recente aparição foi no mangá e anime Yamazuki, onde o personagem principal, Tokidoki, é atacado por um Nui. Logo após cruzar uma ponte. A lenda mais popular envolvendo o Nui, data do século XII. Ela conta que, por muitas noites, o imperador Konué não conseguia dormir, devido a terríveis barulhos que pareciam ouvir do telhado do seu palácio imperial. Eram sons que pareciam arranhões de garras seguidos de gemidos, que provavelmente vinham de uma criatura demoníaca. O imperador começou a ter terríveis pesadelos, a ponto de ficar doente. Preocupados com sua saúde, seus escravos tomaram coragem e resolveram ficar de guarda, à espera da temível criatura, para aprisioná-la e matá-la. Chegando à noite, avistaram de longe uma nuvem negra, indo em direção ao palácio. Quando a nuvem pairou sobre a ala leste, chamada Violeta da Estrela da Noite, onde ficavam os aposentos do imperador, seus escravos se assustaram com o que viram. Surgiu na frente deles, uma criatura apavorante, com garras afiadas e com um profundo olhar maligno. Aterrorizados, os escravos fugiram apavorados. Com medo de seu imperador piorar a cada dia que passava, os escravos resolveram chamar o valente guerreiro samurai e poeta Minamoto Noyorimasa, que viveu entre os anos 1106 e 1180. O corajoso guerreiro vestiu sua armadura, se armou com sua espada, sem esquecer do seu arco e flecha, e acompanhado de dois guerreiros. Iorimasa se escondeu entre os arbustos e esperou a noite chegar. Depois de uma silenciosa espera, fortes ventos chegaram trazendo uma nuvem negra e densa, acompanhada de trovões por todos os lados. A nuvem pairou sobre o telhado, onde estava o imperador. E Iorimasa conseguiu avistar dos arbustos dois olhos reluzentes no fundo das nuvens, e não hesitou em sacar seu arco e atirar uma flecha certeira entre os olhos da besta. Um som agonizante foi ouvido por todos. A criatura acabou caindo no chão. Imediatamente, os dois guerreiros que acompanhavam Iorimasa correram em direção à besta e a golpearam com suas espadas até ela morrer. Com um monstro morto, conseguiu ver melhor sua aparência assustadora. Seu rosto era de macaco, seu corpo tão grande como o de um cavalo, coberto de pelos em seu dorso. membros e garras que lembravam um grande tigre. Suas asas eram de pássaros e tinha a cauda de uma serpente. Todos ficaram aterrorizados ao lembrarem que havia uma lenda sobre Nui, uma criatura oriunda do extremo oriente, no qual a descrição era muito semelhante com a besta que estavam olhando. E o Iorimasa, incomodado com a visão, pegou o corpo da besta em seus braços e a jogou no mar do Japão. Dizem que o corpo de Nui foi visto frutuando na enseada. Os moradores, temendo sua maldição, enterraram a besta em um monte acima da praia. Dizem que esse monte, onde Nui está enterrado, pode ser visto até hoje. O local virou ponto turístico, onde dizem que a besta fera Nui assombra o lugar até os dias atuais. E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like e se inscreva no canal para que eu possa fazer mais vídeos como esses. E até a próxima! E até a próxima!